Após dois pedidos de vistas, o projeto Ficha Limpa Municipal foi rejeitado na sua segunda votação na Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo. Confira na reportagem. De autoria dos vereadores Jesus Martins e Sérgio Ramesh, o projeto de Ficha Limpa Municipal esteve em votação na tarde de ontem no plenário da Câmara de Novo Hamburgo. Inspirados na lei federal, os autores da matéria definem critérios para nomeação de cargos públicos no município. Como é o Ficha Limpa federal, só que aquele é para cargos eletivos. O nosso é para cargos em comissão. Onde um cidadão que tem uma condenação contra crime de fé pública, contra patrimônio público, essa pessoa não possa ocupar esse cargo em comissão. Então, basicamente é isso. A pessoa que cometeu algum crime público, que teve algum, na sua gestão, como gestor público, ele fez alguma coisa que sofreu essa condenação, ele não poderá novamente ocupar o mesmo cargo ou o cargo semelhante. Nós entendemos que o cargo de confiança teria que entrar no mesmo regimento como se fosse um que fosse para prestar um concurso público. Pessoas que vão prestar um concurso público, ele tem que ter uma biografia que não tenha nada. No currículo dele. Então, a mesma coisa que nós estamos exigindo para o CC. Antes de ser votado ontem, o projeto passou por dois pedidos de vistas. Afim de obter a aprovação do texto, foi apresentada uma emenda com alteração em apenas um item. Fizemos uma emenda no projeto onde retira o condenado por colegiado, fica somente o transitado em julgado quando é decidido por um juiz. Reuniões de bancada, leitura de parecer e defesas na tribuna antecederam a decisão. E o resultado da segunda votação da ficha limpa municipal foi a rejeição por sete votos a seis.